Lá em casa tchau filho, lá em casa tchau filho, e o pitinho pio, 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 e o pitinho pio... Lá em casa tchau galinha, lá em casa tchau galinha, e a galinha pio, e o pitinho 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 pio... Lá em casa tchau galo, lá em casa tchau galo, e o galo pio, e a galinha pio, e o pitinho pio, e o pitinho pio, e o pitinho pio, e o pitinho pio... Lá em casa tinha um peru E o gato, 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 o g Lá em casa tinha um bode Lá em casa tinha uma vaca Lá em casa tinha uma vaca E a vaca é um bode Lá em casa tinha uma vaca Lá em casa tinha uma moça Lá em casa tinha uma moça E a vaca é um bode Lá em casa tinha uma vaca E o gato para papai e a galinha E o pitilpiu, e o pitilpiu, e o pitilpiu, e o pitilpiu, e o pitilpiu